Olá amigos, canal Vista Pátria no ar, eu sou José Carlos Bernardes, jornalista que substitui Alan Frutuoso, que há mais de 70 dias está preso nesta democracia relativa que estamos vivendo no Brasil. Destaques de hoje do canal Vista Pátria pra você, Lula teria atuado numa operação bancária pra interferir nas eleições da Argentina? Estaria Lula cometendo um crime de querer interferir nas eleições argentinas quando um banco poderia emprestar cerca de um bilhão de dólares ao país vizinho? Javier Millet denunciou isso nas suas redes sociais depois de ler uma reportagem brasileira. E ainda tem uma boa notícia para Bolsonaro, sabe o ministro do tapinha na cara? Esse ministro está de saída do TSE e os processos contra Bolsonaro vão para outro ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só, e o TSE abriu o código fonte das urnas eleitorais, ficará aberto esse sistema para as entidades fiscalizadoras, mas existem perguntas a serem respondidas. O ex-presidente Jair Bolsonaro detonou o ministro Flávio Dino numa exposição, num post nas redes sociais. Dino falou coisas que não deveria falar, mostrando que não é um democrata e sim um temares de ditador. E a Petrobras já pensa em reajustar combustíveis. A política de segurar preços não tem sido uma boa opção. E a Petrobras está repensando. Poderá vir novo aumento de combustíveis, principalmente do diesel. Nos Estados Unidos, uma crise sem precedente na Câmara dos Deputados. Kevin McCarthy foi afastado ontem, perdeu o cargo de speaker, espécie de presidente da Câmara dos Deputados. É a primeira vez que acontece o afastamento, a destituição de um presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. E eu quero chamar agora pra você um vídeo do Alan Frutuoso, trazendo uma mensagem especial pra você. Renove a sua beleza e recupere a sua autoestima. Conheça o Regenere, um produto rico em vitamina K2, combinada com transresveratrol. Um produto que vai ajudar a rejuvenescer a sua pele, hidratação 24 horas, um clareador de manchas, clareio e uniformiza a pele. Prolonga a sua expectativa de vida, eliminando o pé de galinha e o bigode chinês. Devolve a firmeza e elasticidade da sua pele. Inibe os hormônios do envelhecimento. Garanta agora o seu Regenere, um produto com tecnologia americana que vai trazer a sua autoestima de volta. O link pra você ter acesso ao Regenere tá aí no primeiro comentário. A compra é segura, eu garanto a entrega na sua residência e o frete é gratuito. Veja lá o melhor plano que vai te atender. Eu recomendo aí o plano de 3 a 8 frascos, com parcelas de R$ 39,86. Ou você pode garantir o tratamento completo, parcelinhas de R$ 69,98. Não perca tempo, compre o seu Regenere, o link tá aí no primeiro comentário. Que bom ver o Alan Frutuoso, né? Trazendo essa mensagem gravada antes da prisão dele. E eu peço aqui a sua atenção. Atenção pra nos ajudar a manter o canal Vista Pátria no ar, jornalismo 100% independente. Então, já dê o seu like, curta, se inscreva, comente. E também compartilhe o canal Vista Pátria, que está todos os dias trazendo informações pra você. Este aqui, ó, é o nosso Pix, pra que você seja patrocinador. Qualquer valor, qualquer valor é importante. Mas saiba que todos os valores arrecadados, além de sustentar o canal no ar, também são usados pra subsidiar as custas processuais dos advogados que defendem Alan Frutuoso. Nosso Pix está na tela e eu peço mesmo a sua ajuda. Olha só, o jornal Estado de São Paulo publicou nesta semana que o presidente Lula teria atuado junto a um banco numa operação internacional de empréstimo de cerca de 1 bilhão de dólares, mais de 5 bilhões de reais em valores brasileiros, pra ajudar a Argentina, que está passando por uma crise sem precedentes com inflação de mais de 120% ao ano. Nos últimos meses tem a marca de 12% ao mês a inflação argentina. Mas por que mesmo Lula estaria ajudando ou tentando ajudar a Argentina? A gente sabe que quis emprestar dinheiro pra construção do gasoduto de vaca muerta, pediu dinheiro para os BRICS ajudar a Argentina e tem falado da Argentina por onde quer que vá. Porque a Argentina é um player importante para o projeto socialista da pátria grande. E emprestar 1 bilhão de dólares pra Argentina numa operação bancária salvaria o desastroso momento econômico do governo Alberto Fernandes e do seu ministro da Fazenda Massa, que também concorre à presidência da Argentina. 1 bilhão de dólares seria o empréstimo que Lula estaria gestionando pra dar à Argentina nesse momento de socorro. Mas pode sim interferir no processo eleitoral. É o que Javier Milley, o principal candidato de oposição, o mais bem avaliado e o que tem condições de vencer as eleições, já venceu as primárias, o primeiro turno agora é dia 22, Milley fez um post nas suas redes sociais. E o post, ele diz que Lula atua pra minar a sua candidatura na Argentina. A casta vermelha treme, disse Milley, escreveu o político ao compartilhar a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que afirma que o petista Lula atuou sim pra ajudar massa. Javier Milley chamou Lula de comunista furioso e acusou de agir contra a sua candidatura. Me parece que se isso for comprovado, é um crime e pode gerar mais um processo de impeachment contra Luiz Inácio Lula da Silva por tentar interferir nas relações e nos resultados eleitorais de um outro país, da soberania de um outro país. Olha só o que escreveu Javier Milley, a casta vermelha treme, muitos comunistas furiosos e com ações diretas contra mim em meu espaço. A liberdade avança, viva a liberdade. E aí ele escreveu um palavrão, escreveu Milley no seu perfil do Twitter, hoje o Ex foi publicado na terça-feira, 3 de outubro. E é a reportagem do jornal Estado de São Paulo que tem como título Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão de dólares à Argentina e barrar o avanço de Milley no jornal O Estadão desta terça-feira, dia 3 de outubro. Impressionante, se isso for comprovado, isso pode gerar, sim, mais um processo de impeachment contra Lula. E teria uma boa notícia para Jair Bolsonaro, uma boa notícia chegando. Os prazos são curtos nas ações contra o ex-presidente Bolsonaro que estão nas mãos daquele ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves. O ministro do Tapinha na Cara é porque ele, no dia 9 de novembro, sairá do TSE com um mandato de dois anos. E os seus processos, que são cerca de 15 processos, vão para as mãos de um outro ministro, Raul Araújo. Raul Araújo é um ministro que já votou a favor de Bolsonaro, não por ser bolsonarista, mas por ser legalista. Ver que os processos que tramitam contra o Bolsonaro são processos políticos. E a justiça não pode tratar política como política. Tem que tratar política à luz da lei. No início de novembro, 15 ações contra Bolsonaro e o vice dele na chapa do ano passado, Walter Braga Neto, e também de seus aliados, que ainda aguardam análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, serão herdadas para o ministro Raul Araújo pela saída de Benedito Gonçalves. Diferentemente de Benedito Gonçalves, que votou para tornar Bolsonaro inelegível, e era o relator desse caso, ele, por abuso de poder político e indevido dos meios de comunicação, ao promover uma reunião dos embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, e para atacar a credibilidade do sistema eleitoral. Araújo, nesse processo, defendeu a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo apurou o jornal O Estado de São Paulo, Gonçalves, Benedito Gonçalves, sinalizou para interlocutores, olha só, como o julgamento é político, sinalizou que, apesar de ter buscado acelerar o ritmo das ações, não há tempo hábil para julgar os principais casos de Bolsonaro antes dele sair do tribunal. Então, pode ter aí uma reversão, nesse caso, de inelegibilidade, mas principalmente nos outros 15 processos. Bolsonaro entrou para a política, mas, olha só, a oposição e os maldosos da esquerda sempre entram com processos contra Bolsonaro. Sobre qualquer aspecto, tem processo contra Bolsonaro. E são processos absurdos, que encontram ressonância, são acolhidos pela justiça porque não julga com olhar na lei, mas julga com olhar político. Infelizmente, é o que nós temos no Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, abriu o código-fonte da urna eletrônica com vistas às eleições municipais do ano que vem. É um ano e dois dias antes do processo eleitoral, o código-fonte é aberto para as entidades fiscalizadoras. Abriu nesta quarta-feira, dia 4, logo 10 horas da manhã. Mas a pergunta que se faz, abrir o código-fonte tão somente para as entidades fiscalizadoras, que são algumas entidades e partidos políticos. O problema é que, a pergunta que eu faço como jornalista, é permitido passar um software, passar um aplicativo dentro do código-fonte para ver se há ali códigos maliciosos internamente? Não foi permitido isso no ano passado para o Ministério da Defesa e a equipe das Forças Armadas passarem esse código-fonte. No código-fonte do ano passado, analisado foram 15 dias no mês de outubro, e não um ano e dois dias como agora. Mas vamos lá, era só caneta e papel. Os fiscais, na verdade, os programadores, os hackers, as pessoas contratadas para fazer a análise, não puderam passar softwares, que seria uma espécie de pente fino em todo o sistema. 17 milhões de linhas de código, de programação. 17 milhões, munido tão somente de caneta e papel na mão. Ora, código-fonte é como você vai fazer passar um antivírus no seu celular. Como é que você faz com papel e caneta? Não, você passa um aplicativo. Dessa forma, não pode. Você entendeu o que é com papel e caneta para analisar 17 milhões de linhas de código de programação? Mas é um aplicativo que tem que ser passado. Mas isso não é permitido. Essa é a pergunta que eu faço. Será permitido passar um aplicativo? Porque abrir o código-fonte numa sala de vidro toda iluminada para dizer há transparência, mas a sala de vidro está no subsolo. Como se fosse, essas coisas são apuradas no subsolo. Não, mas tem uma sala de vidro com bastante luz e é transparente para as pessoas olharem. É a mesma coisa num processo eleitoral quando vem comissões internacionais latino-americanas para analisar como é a apuração numa tela de computador ou numa televisão gigante mostrando lá os números sendo apurados. Essa é a análise. Com uma mesa farta servindo vinhos importados e lagosta. Isso são feitas as apurações, o acompanhamento das comissões internacionais é assim, é dessa forma. Eles olham numa tela com uma mesa farta com champanhe e petiscos. Essa é a forma da fiscalização internacional. A sala de vidro, o vidro é transparente, mas é intransponível para a sociedade que quer, sim, rigidez, não só a transparência, mas quer saber tudo o que existe ali. Deixem passar. Deixem passar os códigos por dentro de softwares. No ano passado, existiam softwares internacionais, inclusive softwares israelenses para analisar o processo eleitoral. Não foi permitido. O presidente Bolsonaro fez uma publicação ontem nas suas redes sociais detonando o ministro da Justiça, Flávio Dino, nas redes sociais. citou um trecho do vídeo em que o ministro da Justiça e Segurança Pública se reuniu com representantes das maiores redes sociais no Brasil e do mundo. E falou coisas assim, entre aspas, do que falou Bolsonaro na rede social. Dino profere inúmeros impropérios e termos inqualificáveis. A reunião que Bolsonaro expôs nas redes sociais essa semana aconteceu no dia 10 de abril. e tinha o objetivo de discutir medidas de prevenção e combate a ameaças de ataques nas escolas que aconteceram no Brasil. No decorrer da reunião, Flávio Dino falou coisas impressionantes. Impressionantes. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido, ou vocês entendem isso ou não precisa nem continuar a reunião. Essa é a palavra de Flávio Dino, um democrata acima de qualquer suspeita. Sim, para inglês ver. Olha só, a Petrobras já começa a avaliar a possibilidade de novo reajuste no preço dos combustíveis. combustíveis. O presidente da Petrobras, que é senador, João Paul Prats, senador do PT do Nordeste, disse nesta terça-feira, dia 13 de outubro, que a estatal está sim analisando se será necessário realizar um novo reajuste nos preços dos combustíveis ainda neste ano. E acrescentou que o mercado de petróleo vive hoje, no mundo, uma espécie de tempestade perfeita. Principalmente a crise se dá porque a Rússia parou refinarias de diesel e deixou de exportar o diesel que o Brasil comprava. A propósito, nas administrações do PT, lá em 2010, Dilma e Lula foram a uma cidade chamada Bacabeiras, no estado do Maranhão, para inaugurar, sabe o que? Justamente uma refinaria de diesel no Maranhão que tornaria o Brasil absolutamente independente para produzir diesel suficiente para todo o país, inclusive para exportar. Foram gastos à época dois bilhões de reais nessa refinaria de Bacabeiras no Maranhão. E sabe o que aconteceu com essa refinaria? Dois bilhões de reais só fizeram a terraplanagem no terreno onde seria construída essa refinaria. E tudo parou. Onde estão os dois bilhões de reais gastos lá em 2010 para a construção desta que seria a refinaria que tornaria o país o Brasil absolutamente independente sem depender de exportações e de preços internacionais? Outras duas refinarias da Petrobras também tiveram suas obras paralisadas e mergulhadas em crises em gestão de corrupção. Bom, agora o Brasil não é independente ainda depende de combustível vindo de outros países e depende desta flutuação do mercado internacional. Mas prepare o seu bolso porque brevemente segundo o presidente da Petrobras o petista Jean-Paul Prats poderá sim ter aumento no preço dos combustíveis ainda este ano. Já está caro mas pode ficar ainda mais caro. quando pensar em abastecer você que votou no PT faça o L na hora de entregar o seu cartão de crédito ou débito. Uma crise sem precedentes nunca houve na história dos Estados Unidos um presidente da Câmara dos Deputados ser destituído por seus pares. Kevin McCarthy foi destituído ontem à noite quem destituiu ele foram 216 votos pela destituição de Kevin McCarthy e 210 para mantê-lo como líder. O que aconteceu é que existem grupos conservadores mais fortes dentro do grupo dos republicanos McCarthy é republicano do mesmo partido de Donald Trump existem conservadores que não concordam com a forma como McCarthy manteve a sua relação com os democratas principalmente num empréstimo para salvar os Estados Unidos nesse momento que estava tendo tudo para paralisar as operações financeiras do governo federal. Então o que aconteceu? Aconteceu que ontem Kevin McCarthy foi destituído e inclusive fala-se no nome de Donald Trump para substituí-lo na presidência como speaker da Câmara dos Deputados. Lá nos Estados Unidos você não precisa ser deputado eleito ou congressman para ocupar esse cargo de speaker como eles chamam o presidente da Câmara dos Deputados. O nome de Trump está sobre a mesa e se existe hoje um presidente interino interino que está ocupando interinamente o cargo de speaker mas o deputado Matt Gaes é o principal opositor de McCartney e apresentou essa moção para destituir-o da presidência e ontem portanto a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente da Câmara dos Comuns da Câmara dos Deputados é destituído. o que pode acontecer daqui para frente pode levar Donald Trump a ascender ainda mais politicamente na América. Eu peço aqui o seu like o seu compartilhamento o seu comentário que eu gosto de ler todos os comentários aqui que vocês postam e claro eu peço a sua ajuda para mantermos o canal Vista Pátria no ar e como é que se faz isso? Está aqui o nosso Pix qualquer valor nos ajuda e eu peço a sua ajuda mesmo deposita faça um Pix para manter o canal 100% com jornalismo independente no ar e esses valores também são para nós conseguirmos manter o trabalho de defesa de Alan Frutuoso que está preso há mais de 70 dias por causa desta democracia democracia relativa que estamos vivendo no Brasil obrigado pela sua audiência curta se inscreva e compartilhe e se inscreva e se inscreva no Brasil Obrigado.